Salve, rapaziada! Que que é, latão gelada, a vitória do Tricolor na primeira final. E digo pra ti, fiquei feliz, mano. Gostei, curti. Eu sei, o Grêmio não jogou tudo isso, mas tu tem que entender o quê? Toma, nem sempre vai ser a barbadinha de pegar o Inter no Beira-Rio. O Ipiranga é um time bom, um time ajeitado, um time perigoso. Então tá certo, o Grêmio brincou, derragou, chegava ali, dava uns peidinho de véia. Pá, preparava o chute, tu agora vai. Pá, peidinho de véia, tu sabe? Dava pra ter mais calma. Mas seguinte, ganhamos de 1x0, foi bom. Eu achei que o time do Grêmio se importou bem. E teve vezes que deu aquela perdida de sempre, que nós já estamos meio acostumados, porque tu sabe que o time do Grêmio é limitado. E aí quando tu vê uns lateral do Ipiranga voando, pá, eu digo, pá, pá, tá tomando paninho. Tu é louco, mano. Aí eu digo pra ti, aonde que tá os olheiros do Grêmio que não acham esses lateral do Ipiranga? Tu é louco, mano. O Grêmio ali, ó, passando vergonha com o lateral. E os caras com o lateral bom voando, dando paninho aqui, ó. Pá, tem um amigo meu que fez isso no Domingão. Pá, o Babilônia. Pá, meteu essa aí no campo, tu acredita? Eles estão passando querendo meter paninho em todo mundo. É assim, mano. Pá, se vir na minha vai cair, viu, Babilônia? Não vem que aqui é ruim. E no mais eu digo pra ti, mano, gostei. Agora o Grêmio tem que chegar no seguinte, na humildade. E chegar lá na arena pra dentro deles, com sangue nos olhos, suando sangue e vestindo a camiseta. Não me vem jogar com o regulamento embaixo do braço. Não vem dar lapinha na nega pros lados. Né, querendo administrar, que tu sabe. Com os mananguete cagareira. Ainda bem que nós tínhamos dado um laço, né? Eles, o Matonda, lá no Beira Rio, na beira do lago, no estádio, lá dentro, no Remendão. Porque senão, nós tínhamos passado trabalho. Então, com o Ipiranga, mano, já pega de lição. Não tem de regulamento embaixo do braço. É pra dentro deles. É com sangue dos olhos, sem carinho. No mais eu digo pra ti, mano. Não esquece de dar aquela moral pra nós de cadastrar no maior bookmaker de palpitos esportivos do mundo. No One X Bad. Porque amanhã tem joguinho bom, mano. Tem os tricas e os clavinhos, macador de linguiça, caravana do amor. São Paulo e Corinthians. Tem Curitiba e o ventinho. Curitiba e Atlético Paranês. Tem Botafogo e Flor Minês. Venenosa, nós. Meu, um monte de jogo bom. Dá aquela moral pra nós de cadastrar lá no One X Bad. No mais tu já sabe. É tudo nosso e nada deles. É nós disputando a final e eles na novelinha. Bora, Anguete, Cagareira. Eu sei que tu treme. E dá-lhe, Grêmio.